Eu pensei que tinha feito um cara de vídeo e não tava gravando Aí só saiu um vídeo curto Aí eu vou fazer um vídeo aqui pra complementar com outro vídeo Pra não ficar um vídeo tão curto Aí o pessoal pediu pra mim apresentar os cachorros, né? Eu vou mostrar meus cachorros aqui Esse aqui é um cachorro que eu peguei hoje Na catira Passei o meu forró na catira desse cachorro aqui É um cachorro que cria muita paca O nome dele é Lude Aí eu vou fazer um vídeo aqui pra ficar mais cumprido O outro vídeo lá no... aí no canal, né? Ó os cachorros novos Os cofapinhos Aqui ó, boa! Aqui ó, aqui ó Aí aqui tá o curió O sol tá muito quente Aí quer dar um deitado pra um lado A neguinha, essa aqui é a neguinha Tiradeira da paca de hoje Tá aqui Aqui tá a cachorrada aqui Aqui ó, pintura Aqui A pinturona aí Essa ali é a filha do radar Aqui ó, baronesa Baronesa Cadê a baronesa? Cadê a baronesa? Aqui ó, baronesa Aqui ó Aqui o meu radarzinho Ai Tá aqui se recuperando ainda Não levei luz não O curió Aqui ó Baronesa Baronesa Aqui ó Aqui ó Vem cá baronesa Vem cá menina A baronesa tá meio aveaca Ela é muito escabriada A cachorra Fazer um vídeo de perto dela Pra vocês verem Ela que é Ela foi passando A baronesa Cadê nega? Cadê nega? A baronesona É essa aqui Isso aqui é uns Denguinho É meio aqui Não larga pra nada Aí Com a papinha Cachorrinha nova Nunca foi pro mato A filha do radar Nunca foi pro mato A baronesona Hoje foi Que baronesa É muito ignorante Ela Júlia demais dos cachorros Ela não gosta muito De chamego não Vem aqui ó 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 Aí tá aí O Lude Não foi hoje pro mato Não quis levar ele Peguei luz Saí daqui 5 horas da manhã Levei o outro O forró pra Os caras lá na cidade Eles moram longe Uns 700 quilômetros daqui Estavam aqui Caçando com um rapaz Aí eu acabei fazendo a catira Aí eu passei lá Hoje na rua E entreguei o cachorro E voltei pra roça Ainda fui na caçadinha Deu caçada boa Moça Achou uma paca O cachorro brincou muito Aí depois nós tirou ela Tirou os cachorros Da água Deixou ela na água Aí ó Cachorrada tá aí É isso aí Agora eu vou complementar Esse vídeo com o outro Pra ficar um vídeo Mais comprido um pouquinho É mais ou menos isso aí Espero que vocês gostem Dê o likezinho aí Quem gostou E quem não se inscreveu No canal ainda Se inscreva aí Pra dar uma força Pra gente Cadê menino? Cadê o Lud? Cadê Lud? Vou mudar esse nome dele Lud? Eu acho meio esquisito O nome Lud Lud É um cachorro bonito Acho bonito Isso que chama De mais de rasta Se estende na tria Aí eu vou esperar Ele amansar Acostumar comigo aqui Eu vou levar ele pro mato Pra mim ver Aí eu vou mostrar Vou fazer o vídeo E mostrar pra vocês Cachorradinha nova aí Baronesa Neguinha tá cansada Neguinha trabalhou demais hoje Cachorrinha retriou demais E eu fiz os vídeos Moça Mas o primeiro O vídeo que tem Que é o único Que salvou Aparece ela triando Aí tá cansadinha Deitadinha descansando O Curió Curió levou uma taca de maribondo Tava todo empolado Aí depois que passou A crise lá De dor Eu acho que ele caçou bem Viturona também Caçou demais Mas só que Ela não tá chamando De rasta Essa cachorra Mas tá caçando demais Cachorrinha nova Finha do radar A única fininha do radar Que eu tenho Mais nova é ela É essa aqui E a neguinha A neguinha já tá caçando bem E essa aqui Eu nunca levei pro mato não E aqui tá o nosso Nosso fera Só que tá doido Vai recuperar Tô fazendo muito remédio Nele já Uh, tá com dor de barriga A barriga dele tá roncando Vou já dar um Lofital pra ele Ele gosta de sorrir pra gente Isso é vergonha Isso é vergonha E é isso aí galera Então Até o próximo vídeo Tá galera Soltamos cachorro ali Em cima ali Pegaram a tria E vai descendo aqui Hoje é sete Chegamos tarde no mato Hoje Quanto Quanto Paca Subiu Qual é ela Procura Quanto Quanto curiu Quanto ela curiu Quanto Quanto ela curiu Cachorro novo Tá triando Já Cachorro novo Comprado aqui junto Com os meus É o que eu peguei É o que eu peguei Na catira da Branquinha Cachorrinha já tá triando Bom Só que os maribons Deu uma taca nele Hoje Ele não pegou menos De umas 50 ferroadas Não Tá todo empolado Procura Cadê cachorra Cachorra de um amigo meu Cachorra nova Mas tá Tá caçando demais Já Tá ela e a neguinha Aqui Cachorro dividiu Ficou Dois cachorros Pra lá Pra cima Aí o companheiro Foi lá ver Parece que eles estão Batendo a quadra lá Já Aí foi lá ver E eu desci pra cá Pra atender os daqui Ui Tchau 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 Tchau